Ponto, ponto e pronto Reticências, reticências Três redondos pontinhos Podem sugerir maldicências Até que estarmos sozinhos É o transmitir sem nada dizer De algo que já disse Como pode na mente ser Ai se eu agora pudesse Para no silêncio contar O que de alto Parecia mal Ou até eterno beijo enviar Mesmo um alerta moral Um ponto muito meu A doar a maior ternura Outro somente teu E nos unem sem procura O terceiro será bem nosso Completando a reticência Mostrando que até posso Usá-lo com muita paciência Mensagens se enviam assim Um código bem completo Tanto para ti como para mim Lembrando algo predileto Tanto para mim É o que você está dando E não se vê Deze A CIDADE NO BRASIL